Olha só pessoal, estamos em Paramirim, hein? E agora, pintou todas as faixas aí da rua Aonde foi asfaltada Aqui é a avenida principal, hein? Indo para o São José São três avenidas em uma Ficou top, hein? Olha o Uno, direto da cidade do Uno Aqui eu tô com o meu e lá mais um outro, ó E aqui mais um, ó É a cidade do Uno, hein pessoal? É o melhor carro Do planeta, esse carro foi feito diferenciado, hein? Mas vamos falar aqui, ó Um tem que andar na estrada boa também Essa rua aqui, essa avenida Ficou show, hein? Agora eu vou esperar passar um asfaltão desse na minha José Bernardino de Souza, leal É dado ao centro cultural Ó centro cultural Tá precisando de uma reforma também, hein? Faz 200 anos que fez A acústica é ruim Tá precisando trocar a janela O piso Vamos aguardar E aqui é a pracinha, ó Bonita, hein? Ó que cena Olha, hein? Raidão, som tá lá, ó Aí o som é bom Filho de Dara Dara o forrozeiro Nota mil Olha lá, Raidão, som Bora fazer propaganda pra Raidão Contrata o homem que é bom Olha o não, aí, ó Pará, Mirim, Bahia Tá 1h30 Eu vou fechar o vídeo de 1h30, hein? Chegando ao bairro de São José Valeu, pessoal! Tchau, tchau! Tchau...